Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí pessoal, beleza? Apareceu um novo jogo na Gamescom, em Get Aven, você é Cole, que sem explicação nenhuma acorda em manicômio e não sabe o que é realidade. E também, o jogo promete ser muito imersivo devido a uma tecnologia de som que será aplicada nele. A previsão é de lançamento para 2017, então fica aí com o treino. E não esqueça de dar uma olhada nas outras notícias do canal e curtir as redes sociais, que está na descrição do vídeo, para ficar sempre por dentro das novidades. E aí, fica com a cabeça. Está em descanso. Mas você tem que ser quiet. O que está acontecendo? O que você fez, Sr. Black? O que você fez? O que você fez, Sr. Black? Eu não tenho certeza que vocês acham. Eu não tenho certeza que vocês acham. Isso é um problema. Seu problema. Eu não tenho certeza que vocês acham. E aí E aí, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal Se não gostou, deixe aí seu comentário Pra gente tentar melhorar Falou galera, até mais!